Começa agora o programa de Cássio, por um governo inteiramente novo. É Cássio! O governador do estado trouxe ao guia a denúncia de que recebe legalmente a pensão de ex-governador. Essa pensão é absolutamente legal, tanto que esse governo a paga sem ressalvas aos demais ex-governadores vivos. Os tribunais de contas e da justiça já atestaram a legalidade. Se o governador acha que é ilegal, por que o governo dele se fez e se faz de cúmplice de uma ilegalidade? Ele aprovou e paga. Será que a pensão só era legal quando eu não era candidato? Até então, o governador me considerava o melhor candidato ao governo para 2018. Tinha feito uma boa administração que ele hoje nega, mas que elogiou cidade a cidade na Paraíba inteira em 2010. Tentou ter-me como aliado de todas as formas conhecidas ou presumidas. Depois, apostou milhões de fichas que eu não seria candidato. Quando o TSE confirma minha candidatura, partem para o ataque pessoal e familiar. É um ardil caviloso para desviar a atenção dos problemas do Estado, da degradação dos serviços de saúde, segurança, educação e da situação financeira vexatória a que estão levando o Estado. Esse é o debate que a Paraíba espera. Não nos desviarão do foco dos problemas do Estado e das propostas para vencê-los. Não sou o primeiro a sofrer tais agressões. Os próximos ou os últimos, só Deus sabe quem serão. Há na Paraíba uma multidão crescente de agredidos, de demitidos, de retaliados ou simplesmente descontentes. Uma multidão de corações, de mentes, de vontades, de vozes pensando, querendo e gritando pela superação de práticas políticas velhas. E por uma Paraíba de respeito, de seriedade, de honestidade e competência. Não, não nos intimidarão, nem nos desviarão do nosso caminho. Como poeta, tenho apenas duas mãos, o sentimento do mundo e o sentimento da minha terra. Confio e sempre confiei na verdade. E a verdade sempre vence. O Empreender, o programa do governo para financiamento dos pequenos empreendedores, vem do governo Cássio. E foi rebatizado no segundo dia da atual administração. O programa mudou de nome, mas sobretudo de práticas. Com o tempo, ganhou desvios e vícios. E perdeu por completo qualquer controle. No ano passado, a Controladoria Geral do Estado apontou diversas irregularidades no programa. Entre elas, a falta de informação sobre 100% dos recursos dos contratos analisados. A Controladoria Geral do Estado comprovou que diversos endereços são incompatíveis com atividades comerciais. Em um dos contratos, o endereço é este aqui, do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira em João Pessoa. Em outro contrato, o endereço corresponde a uma antena de telefonia celular. A inadimplência do empreender chega a quase 100%. E a taxa de retorno é de pouco mais de 7%. Ou seja, para cada real financiado, o retorno é de apenas 7 centavos. De acordo com o Sagres, o Sistema de Acompanhamento de Gestão do Tribunal de Contas do Estado, a maioria dos pagamentos do empreender não chega a 10 mil reais por contrato. Por isso, chama a atenção este pagamento, no valor de mais de 405 mil reais. Um dos maiores da história do programa, destinado ao Centro Universitário Aberto Mandala. Uma ONG fundada por Willy Pessoa Rodrigues em Cuité. O dinheiro foi liberado pelo então subsecretário executivo do empreender, Tárcio Randel Rodrigues, que vem a ser filho do próprio Willy Rodrigues. Um expressivo gesto de filho para pai. Atualmente, o Willy mora no Centro Mandala. Os serviços de saúde, educação e de segurança pioraram. E pioraram muito. Outros programas do governo, como o empreender, não têm qualquer controle segundo órgãos do próprio Estado. A parte técnica e profissional do governo deve estar se perguntando, como grande parte dos paraibanos, que gestor é este que não administra nem um pequeno programa como o empreender? Cássio fez o programa Meu Trabalho, que beneficiou mais de 2.500 pequenos empreendedores. Cássio abriu agências de crédito em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Picuí para viabilizar o financiamento aos pequenos empreendedores. Através do projeto Capacitar, Cássio qualificou mais de 46 mil pessoas em todo o Estado em cursos de pequena duração. Cássio treinou mais de 2.000 jovens em cursos com carga de 180 a 300 horas. Cássio vai retomar o programa Meu Trabalho para financiar o pequeno empreendedor. Além do empréstimo, vamos oferecer também apoio para a formulação de projetos e fazer parcerias com o SEBRAE e outras instituições como Senai, Senac e Senar para criar mecanismos de apoio à elaboração de projeto e qualificação profissional. Fazer com o empreendedor algo semelhante ao que fizemos no governo com os artesãos da Paraíba que ganharam o Brasil e o mundo com o seu talento. O governo não pode garantir talento para ninguém, mas pode assegurar que quem tiver talento terá chances e instrumentos para desenvolvê-lo. Cássio vai oferecer suporte para a elaboração de projetos e para a qualificação técnica dos pequenos empreendedores. Cássio vai criar mecanismos de controle no programa para evitar que o dinheiro suma. Com planejamento, competência, com honestidade e fiscalização do dinheiro público, a gente pode e vai fazer muito mais.